Demetrio A mergulhar Glória ao passado, futuro e presente A alegria da gente não pode faltar Com a harmonia teu pistão nos fascina E vai dando, tocando, no salão aderirá Marajoária, não nos traz a lembrança Serás sempre criança e nosso peito a brincar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Demetrio Demetrio Dias de fervo Tu és a alegria De nossos carnavais Autor dos metais teu pistão predomina Soando ao longe O som descortina Quando os sonhos nos faz recordar Na folia de Momo A mergulhar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Glória ao passado, futuro e presente A alegria da gente não pode faltar Com a harmonia teu pistão nos fascina E vai dando, tocando, no salão aderirá Marajoária, não nos traz a lembrança Serás sempre criança e nosso peito a brincar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Olorre-me, fala só lacina Semofusa e semifusa em teus dedos deslizar Lutra-me, fala só lacina Tchau, tchau, tchau Lutra-me, fala só lacina